A região da Baixada Santista vem sendo alvo de grandes transformações. Nós temos aqui a expansão do porto, criação de parques, VLT. Nós somos agora, agradecidos com depois de mais de 100 anos, com o anúncio do túnel Santos Guarujá. Nós temos a expansão dentro da Praia Grande. Enfim, a Baixada no todo vem sofrendo algumas boas transformações. E nesse conjunto, nesse ambiente, nós temos também a criação do Parque Tecnológico, que é de extrema importância para as gerações futuras, para juntar o material humano com a tecnologia. E eu estou com o Gabriel Micelli, já frequente aqui no programa. O Gabriel, que é diretor técnico do Parque Tecnológico. E venho aqui trazer não só as novidades, mas também um quadro ilustrativo das políticas públicas. Gabriel, prazer tê-lo de novo aqui. Prazer é todo meu, Serginho. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar nessa casa, que é a nossa casa. E, com certeza, falar um pouco sobre esse equipamento que vem no movimento de diversas frentes de atuação da Prefeitura, sobretudo de reocupação do centro histórico, do nosso centro, da cidade de Santos. E o Parque Tecnológico, ele certamente cumpre com esse papel um equipamento público que visa promover o desenvolvimento econômico com base na inclusão digital, na inclusão social, tecnologia e inovação. Um equipamento fundamental aqui pra cidade. Você trouxe um ponto muito importante, que é... Os centros das cidades, se você pegar pela Europa e tudo mais, principalmente na Europa. A cidade começa no centro. Nós temos aqui, a capital de Santos, um centro muito rico. Mas, com o logo do tempo, houve um êxodo do... Então, especificamente na cidade de Santos, que é o que a gente já está mencionando, o centro, outra hora, era um lugar de compras e de escritórios e de atividade profissional. Depois, ele deixa com um aumento da cidade. Mas a cidade é o centro, eu sempre fui o promotor da cidade, né? Porque qual é a importância de você ter o Parque Tecnológico no centro da cidade? O Parque Tecnológico, a gente até conversou sobre isso, mas é sempre bom resgatar a ideia do Parque Tecnológico, né? O conceito de Parque Tecnológico, delimitação geográfica de um espaço em um determinado território pra que, naquele espaço, você promova a atração de empresas de base tecnológica, de instituições de pesquisa em base tecnológica, pra você fomentar ali naquele ambiente a aglutinação de pesquisadores, de empreendedores, de alunos, estudantes, de grandes empresas de tecnologia, enfim. Você cria um ambiente propício pro surgimento de empresas, de novas tecnologias, como é, por exemplo, o Vale do Silício, que é a grande referência pra qualquer parque tecnológico. E aqui em Santos, nós temos um. Ele foi idealizado quando ainda era o prefeito Papa, que estava aqui. A legislação do Parque Tecnológico é de 2011. Ele passa a funcionar em 2012, tendo como principal projeto a incubadora de empresas. A delimitação dele sempre foi Vila Matias até a entrada da cidade, no Sabuó. São nove bairros que estão dentro da área do Parque Tecnológico. E as empresas de base tecnológica que se instalem nessa área, cujo KINAI esteja correspondência na lei de incentivos do Parque Tecnológico, usufruem de benefícios fiscais, como isenção do IPTU, ISS no mínimo, enfim, os tributos municipais, eles são ou isentos ou reduzidos até o mínimo legal. E aí você faz essa atração das empresas de base tecnológica. O que você está promovendo com essa política? A atração de mão de obra, a atração de empresas pra essa área do centro expandido, que é onde o Parque Tecnológico está instalado. E mais recentemente, agora em 2020, foi entregue, quando ainda era o prefeito Paulo Alexandre, a nova sede do Parque Tecnológico, um prédio numa área de 7 mil metros quadrados, vizinho ao Colégio Santista, pra quem estudou ali no colégio, vale lembrar que é onde eram as quadras de areia ali do Santista. E agora, num novo ciclo, com o prefeito Rogério Santos, ele está se entregando um novo hub de inovação do Parque Tecnológico, instalado nessa área de 7 mil metros quadrados, um prédio de 7 andares, e um ambiente onde vai promover muita troca, muito aprendizado, muita formação, e com certeza vai promover o desenvolvimento econômico, aqui a partir da nossa cidade, com o principal objetivo, tem vários objetivos, mas o principal que a gente reputa muito importante é, além de formar a mão de obra, reter a mão de obra dos nossos jovens, das pessoas que se qualificam aqui na nossa região, pra que elas possam trabalhar aqui e que não saiam de Santos pra trabalhar em São Paulo e em outras localidades. Nós temos algumas referências de Parque Tecnológico, como no Vale do Paraíba, São José dos Campos, que realmente ali reúne, por causa da aviação e tudo mais, um parque de muito destaque, né? E a região acabou se desenvolvendo, principalmente em São José dos Campos, em razão da área da atividade econômica, da tecnologia, então lá se é feito muita coisa nesse parque. Eu não vou lembrar de cabeça agora, Sérginho, mas só pra complementar essa sua fala que é pontual, lá, quando a gente, nós já estivemos mais de uma vez conversando e visitando o Parque de São José, realmente é uma referência, eles têm uma grande vantagem ali, que é ter o ITA participando diretamente ali do Parque Tecnológico, né? Que é uma instituição de ensino respeitadíssima e muito qualificada, mas quando nós lá estivemos, eles traziam pra gente, trouxeram pra gente os dados de quanto cada real investido ali no Parque Tecnológico, quanto ele retornava em tributo por conta das empresas que estavam ali gerando mão de obra e receita pro município. Então, você vê que tem uma correlação direta entre você investir no ambiente de Parque Tecnológico, investir no desenvolvimento e pesquisa, e o retorno que isso traz pra sociedade por meio de arrecadação de impostos, de novas tecnologias, de eficiência da prestação do serviço público e diversos outros benefícios. Então, e a minha indagação é que lá nós temos uma área específica, e ali você tem automotivo, você tem aviação. E aqui nós temos uma, trazer referência, nós temos uma área muito rica em razão do porto, e navegação e tudo mais. Então, Santos acaba tendo, lá na região da Baixada, esse chamariz, né, pras empresas. Porque, quando você tá falando em política pública, o que você tem que fazer, trazer, incentivar o jovem com a tecnologia, investimento, empreendedorismo. Mas você tem a política privada também, nesse meio tempo, pra poder trazer, pra ser um chamariz, né? Esse eu acho que é um grande desafio, né? Sim. Quando eu menciono que, por exemplo, São José tem o ITA, a gente também tem uma grande vantagem aqui em Santos, porque nós temos diversas instituições de ensino superior, ou seja, estamos falando de diversas mentes pensantes, seja professores, sejam alunos, que com certeza desenvolvem e propõem novas ideias que podem se transformar numa empresa, né, numa solução. A gente tem atividades econômicas que podem ser e devem ser potencializadas com a tecnologia, o porto, o turismo, a economia azul, que é a economia do mar, a economia até cinza, que se chamam, que é da terceira idade, da longevidade. Santos tem, né, se eu não me engano, proporcionalmente a maior população idosa do Brasil. Então nós temos aqui um grande ativo pra trabalhar com tecnologia, assim como nós já fizemos no Parque Tecnológico, voltado pra esse público, que foi o Programa Cérebro Ativo, já falamos sobre ele, que desenvolve e promove a melhora da capacidade cognitiva de idosos a partir da tecnologia. Então nós temos diversas potencialidades aqui que podem ser e devem ser exploradas, que com o apoio da tecnologia a gente tem tudo pra ser um grande centro inovador, tecnológico e radiar isso pro Brasil. Então você tá falando e tá me vendo a mente, quanto tempo nós acabamos lá nos tempos remotos ignorando essas questões, até do idoso dentro da... Se você olhar hoje, Santos, se você pegar, é uma cidade claramente ligada a uma qualidade de vida. Hoje nós temos, se você pegar essa bicicleta e passar pela ciclovia, você vai estar no pier, lá tem um conjunto de empreendimentos, de pistas e tudo mais, pro bem-estar, pra na criança desenvolver e pro idoso. Nós temos a Ponta da Praia, nós temos agora o Parque Balongo, é uma unificação, é uma cidade voltada realmente pra um bem-estar, pro físico e pra terceira idade. Isso, tem gente pensando em programas pra isso. Exatamente, é. E aí a gente, quando olha pra essas potencialidades da cidade, a gente fala, pô, por que a gente continua perdendo os nossos cérebros que se formam aqui pra outras regiões, né? Talvez seja até uma desvantagem, às vezes, estar tão próximo de São Paulo, porque as pessoas conseguem trabalhar e morar aqui. trabalhar em São Paulo e morar aqui em Santos. A nossa expectativa é que, com o desenvolvimento econômico, a partir do parque tecnológico, a partir da promoção da tecnologia e da inovação, a gente atrai as empresas pra que elas se instalem aqui, ou aquelas que se desenvolverem aqui, fiquem aqui, e esses talentos não saiam da nossa cidade. E mais do que isso, a gente consegue, eu tenho certeza absoluta disso, que a gente consegue tornar Santos tão atrativa, não só pela qualidade de vida, mas pelo desenvolvimento econômico da nossa cidade, a ponto de empresas que estão em São Paulo optarem estar aqui, ainda que com uma filial, por conta da qualidade de vida, mas por conta da potencialidade econômica e Santos ser esse polo irradiando, claro, pra Baixada Santista. Não, é muito importante isso, porque nós temos muito potencial. O Santista, ele acaba saindo, mas você vê a gama de pessoas ilustres que fizeram sair da cidade de Santos. Seja qualquer área da política, arte, esporte, nós somos uma referência, nós somos o estranho caso de uma cidade que nunca passa dos 450 mil habitantes há não sei quantos anos, e exporta talento, e está na hora de desenvolver. E nós temos alguns predicados muito importantes. Nós temos o mar, nós temos questões que no futuro, hoje, as pessoas vão ter que investir no meio ambiente marítimo, então tem que despoluir, quer dizer, você tem um monte de coisas aqui que é muito importante. A economia azul, ela vai desde os esportes náuticos, a nossa relação com a natureza, o surf, enfim, diversas atividades que nós temos aqui que precisam de um ambiente sustentável, um ambiente limpo, até o próprio porto, e a relação do porto com a cidade, isso tudo engloba a economia azul que tanto atinge nós aqui na cidade. O artigo 285 da Constituição que fala sobre o meio ambiente é algo muito importante para a região. Ela está intrinsecamente ligada sobre o desenvolvimento econômico sustentável e o meio ambiente, onde essa intersecção, essa junção, na verdade, essa junção é uma das coisas que as novas gerações perseguem. E uma das questões que você está atrelado à política pública é justamente isso, você pegar as qualificações que tem ali na sua região e investir para que seja, você crie novo, você bem colocou cientistas, empresas, essa não é um trabalho fácil, não é um trabalho, o desafio deve ser... ele é bem desafiador e o pior, acho que não o pior, mas o que torna ainda mais desafiador é o fato de ser um projeto de longo prazo, você não colhe os frutos de um investimento em pesquisa, em ciência, em tecnologia no curto prazo. As grandes tecnologias, as grandes empresas de tecnologia, elas não se desenvolveram do dia para a noite, elas levam tempo até que você comece a colher os frutos daquilo que foi investido lá atrás, mas com certeza vale a pena porque depois de 10, 15, 20 anos insistindo e investindo nessa política pública, apostando na inovação e na tecnologia, a gente colhe frutos e torna essa cidade aqui muito mais inteligente, muito mais próxima. Mas sabe que uma coisa que eu notei ao longo desse tempo em que a gente fazia um programa e conversando, a mentalidade mudou um pouco, entrou na mentalidade sobre as questões importantíssimas do meio ambiente, de tecnologia e desenvolvimento econômico. Isso está na mentalidade hoje do jovem e também da pessoa mais antiga e partindo disso, fica um pouco mais aberto. É lógico que é difícil o investimento, é difícil, tem as questões burocráticas, questões jurídicas que sempre dificultam um pouco, mas se você tem uma mentalidade, se você queira uma empresa, investimento, um jovem quer estudar, você já tem um grande avanço. Sim. É, acho que tem dois vieses aí que no fim das contas eles acabam sendo benéficos, mas um é a tomada de consciência, realmente eu acho que muita gente tomou essa consciência que hoje não dá para você promover o desenvolvimento econômico sem falar de sustentabilidade, sem falar de ética quando a gente fala de tecnologia, mas também a própria pauta ESG que está tão em alta, as empresas já se apropriaram dessa pauta, nem sempre como tomada de consciência, mas como uma obrigatoriedade, uma cobrança do próprio sistema capitalista que para você ser competitivo, para você receber investimentos, receber selos, você precisa ser ESG, você precisa cuidar do social, precisa cuidar da natureza, enfim. Então, é o que eu falei, no fim das contas, esses dois caminhos acabam levando para um lugar positivo, mas o importante é que a gente caminhe muito mais pelo lado da conscientização do que pela demanda do serviço. É, se você observar a China agora, ela criou um sistema de queima de lixo e que você, zero poluente, quer dizer, ela criou uma cidade nisso aí. Se você olhar bem no início do século XIX, do século XX, o que se fazia? Exploração de petróleo, queima, houve uma expansão toda muito grande e a tecnologia estava ligada, então isso tudo era para retirar, expandir. Hoje, pelo que o planeta precisa, que seja um pouco o contrário. Então, você colocou, perfeito, há um sistema todo cobrando das empresas que achem meio termo. Isso é importante para todo mundo e acontece. Agora, falando um pouquinho da nossa casa aqui da OAB, a OAB sempre é um braço aqui da sociedade, então ela fortalecendo e criando convênios aqui com o Parque Tecnológico, teve alguma inauguração, o presidente Rafael foi também, nós temos aí algumas imagens que estão passando aqui no vídeo. Qual a importância da OAB aqui? Na verdade, a junção dessas forças? Legal. Nós assinamos no ano passado um termo de cooperação, Parque Tecnológico, OAB, para que a gente promova o desenvolvimento de novas tecnologias, de conscientização, de qualificação dos advogados para atuação, por exemplo, na área de startups, lá no Parque Tecnológico, esse equipamento que nós estamos falando bastante, cujo hub de inovação, que é esse ambiente novo no prédio que eu citei logo no comecinho da nossa conversa, foi inaugurado agora no finalzinho de janeiro e está preparado para a gente começar esse trabalho. Então, o nosso foco hoje na parceria OAB Parque Tecnológico são duas frentes. Uma primeira, para aqueles advogados e advogadas que queiram advogar para startups, que queiram se preparar para esse, não seria um novo ramo de atuação, porque basicamente é o direito empresarial, você lida com direito tributário, societário, com tudo que já existe, talvez um pouquinho ali do direito digital, LGPD, pegar esses novos ramos do direito, mas basicamente é só uma forma diferente de você atuar na advocacia, porque é menos formal o relacionamento com uma startup, com quem está ali pensando a solução com novas empresas, é menos formal e mais do que isso, eles muitas vezes buscam uma orientação empresarial, então a advocacia com startups é também aquela que tem uma visão de negócios, que sabe orientar o cliente com uma visão de negócios na assessoria com startups, então essa é uma frente de qualificação, de preparação, inclusive ainda nesse semestre nós teremos um curso voltado para advogados aqui da nossa subsessão, advogando para startups e aí a gente nesse curso vai atrair profissionais, professores, para trazer a realidade do dia a dia da advocacia para startups, atrair os advogados, estudantes que estejam no final da graduação e já queiram se ambientar sobre esse tema e também startups que estão conosco lá no Parque Tecnológico, nos programas que nós promovemos para que a gente crie ali um ambiente de conexão, um ambiente de troca em que já ali naquele momento no curso os advogados entendam o dia a dia e a realidade das startups e também as startups têm a oportunidade de conhecer os advogados aqui da nossa subsessão, então essa é uma frente de atuação. A segunda frente é para desenvolver e despertar o interesse empreendedor de advogados e advogadas aqui da nossa cidade, então eu sou ou até mesmo de estudantes, eu já atuo no dia a dia ali do exercício da profissão, eu já reconheço e percebo alguns gargalos, algumas dificuldades de alguns trabalhos manuais, repetitivos que podem ser solucionados a partir da tecnologia. Tenho ideias, mas eu não sei por onde começar, quero desenvolver uma startup, no mundo das startups a gente tem o que se chama de Legal Techs e Low Techs, que são as startups do meio jurídico que estão pensando soluções para o dia a dia da carreira. Bom, esses advogados, advogadas, estudantes que queiram desenvolver essas ideias terão todo o apoio e suporte do Parque Tecnológico a partir da nossa incubadora, a partir de programas específicos, inclusive em parceria com instituições que estão assinando o termo de cooperação como a B2L, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Low Techs, ela está prestes a assinar, esse mês ainda a gente anuncia a assinatura de termo de cooperação para que a gente auxilie o desenvolvimento dessas soluções e promova aquilo que a gente pretendeu e prometeu quando assinamos o termo de cooperação, que é o desenvolvimento de novas soluções para tornar a nossa carreira a partir de Santos mais eficiente, moderna, ágil e prestar um serviço para a ponta, para a população de uma forma muito mais qualificada. Perfeito, é a cidade de Santos, aqui, ou a Baixada Santista se adequando ao futuro e aí é importante. Aí a minha pergunta até, Gabriel, para a gente finalizar, eu sei que você é um cara que é fiel e acredita muito na política pública como fonte para unir a sociedade, se acredita, para a gente até abreviar as distâncias sociais que existem, nós temos, só que a gente vive num mercado, grandes empresas. E aí eu te pergunto, como você colocou bem na entrevista, é um trabalho de longo prazo. Qual você acredita que é o principal desafio nesse início dentro, quando você vê de um estudante atrás de vocês, de uma empresa atrás de vocês, o que você acredita hoje lá no trabalho, no dia a dia, que fala assim, bom, para eu conseguir o maior desafio, seja qualquer que seja, seja a empresa ou estudante, qualquer, qual o seu maior desafio hoje? Legal. A gente superou o primeiro, meu primeiro, com certeza, meu primeiro desafio e maior foi conceituar e estruturar aquele hub de inovação que era um prédio vazio, que tinha-se uma ideia e a gente ali assumiu para trazer o conceito e estruturar e equipar fisicamente. Mas só uma mesa, cadeira, um ar-condicionado e uma luz não promovem a inovação. então o grande desafio atual é a conscientização de todos que podem se beneficiar daquele ambiente e esse é o nosso atual desafio, é conscientizar e atrair as pessoas, atrair os advogados que já me perguntaram, pô, como é que, tá, beleza, gostei do ambiente, mas o que eu faço agora? Como é que eu participo? Então, é promover essa conscientização, atrair as pessoas, porque atraindo boas pessoas, a gente vai criar ali um ambiente fértil para novas conexões. Só que para fazer isso a gente precisa estimular programas, a gente precisa promover parcerias para atrair diversos parceiros, instituições, pessoas físicas e jurídicas para que ali estejam naquele ambiente que está pronto para receber as pessoas, criar novas conexões e desenvolver o talento e a matéria-prima que são as pessoas da nossa cidade. Bom, a gente tem muito mais assunto, mas o tempo na TV é sempre limitado, né? Eu até fico uma dica para o telespectador, seja advogado, não advogado, jovem, procure o Parque Tecnológico, vai nas redes sociais e tudo mais. Essa ligação público-privado que está na nossa frente, que está na nossa região é muito importante. O mundo, essa transformação no mundo, alguns tipos de trabalho deixando de existir, mas estão surgindo outros. E a gente tem que estar sempre em movimento. A sociedade se movimenta através dos novos desafios e objetivos que têm que ser perseguidos. E o Parque Tecnológico é uma boa referência para você ir atrás e se posicionar no mercado e ajudar tanto individualmente como a coletividade, a cidade de Santos. quero te agradecer pela presença, já te convido para uma próxima, sempre um papo bom aqui com o Gabriel e até a próxima. Obrigado, Cerdinho. Rapidamente, só para deixar encaminhado se conseguirmos colocar aqui na tela, três endereços importantes. O arroba do Instagram do Parque Tecnológico, parctecsantos, arroba parctecsantos, a nossa página FPTS de fundação parctecsantos.org.br lá tem o edital da incubadora para quem quiser entrar na nossa incubadora e a plataforma que muito em breve estará no ar hub.fpts.org.br nessa plataforma a gente vai conseguir reservar posições coworking, salas privativas, participar de eventos, enfim, tudo que a gente vai promover no Parque Tecnológico. Obrigado, Serginho, pela oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau,